Deixe nas mãos de Deus Ele vai agir na hora certa Na hora que Deus age, ninguém pede Ninguém E quando Deus age, quando Deus honra Todo mundo se assusta, até a pessoa Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida E as pessoas que não creem, que não acreditam Elas vão ver também Deus nunca falhou Ele age na hora certa